Vocês precisam discutir com o seu médico qual é a chance de gravidez em casa. Eu vou investir tempo e dinheiro para fazer uma reversão de araqueadura. Será que com 42 anos engravido em casa? É muito possível, mas eu não consigo lhe dizer se sim ou não. Hoje, depois dos 35, escolhemos a fertilização in vitro. Por quê? Os 42 anos, a chance de gravidez em casa é perto de 7%. Ou seja, 93%, 93 mulheres de 100 não engravidam esse mês, 7 se engravidam e dessas 7, talvez 1 ou 2 vão ter um abortamento. Isto não é para assustar vocês, é para que vocês tomem ciência, tenham conhecimento de como vai caindo a chance de gravidez depois dos 37, 38, 40, 42, que cai para muito abaixo de 10%. Então, o que acontece se eu espero 6 meses tentando? Minha chance cai ainda mais 5%. Bom, quem não tem possibilidade de fertilização in vitro, talvez a recanalização seja o único caminho. Mas será que realmente é o único caminho? Será que a fertilização in vitro com um esforço não conseguimos? Hoje nós temos muitas pacientes de mais de 40 anos tentando, sim precisam de um esforço a mais, por causa da idade, para engravidar com fertilização in vitro, mas talvez elas tentando em casa, jamais engravidariam e passariam 42, 43, 44, 45, chegaram aos 45 anos, não engravidaram, não temos mais chances para fazer nem com fertilização in vitro. Ou as chances são tão pequenas, tão pequenas, que talvez nós vamos ficar sem chances de fazer, ou precisará fazer, muita, muita, muita tentativa.